Chegamos aqui ao Mercado Modelo Vamos entrar e mostrar tudinho aqui da Bahia pra vocês Vamos? Aqui é só lembrança de nada É, mas bastante lembrancinhas, né? Pode falar, minha mãe Mas até agora eu não vi nada assim de interessante Ai, gente Lembra aqui, minha tia, fazer só vocês É, meu Vou comprar uma dessa pra ela Ali, 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 mãe Gente, aqui é a minha mãe Eu vou comprar uma boneca pra ela Vou mostrar pra vocês como que é Você quer que chuxa? Que cor Que bonitinho, um pelourinho Olha que bonitinho do pelourinho Olha esse também, Adam Pelourinho Bahia As bonecas estão em promoção, gente Uma de 3x40 Esse de bala direitinho Promoção de quantas vezes tem quanto no cartão Eu vou comprar uma bolsa pra minha filhinha linda Cadê? Aqui Uuuuh, a cara de almongô Olha, fofinha Ela é bela e chique, viu, gente? Fofinha, Adam tá ali vendo o que ele vai levar Ela olha esse pano de prato também, ó Porque tem dinheiro, que é bem bonitinho Só não tem, né? Aí, ó, coisa sofas para o ar Coisa sofas para o ar, é verdade E meu pai? É como você fala? Olá, tudo bem com vocês? Estamos na Bahia, terra da alegria, terra do amor Terra de São Salvador Ela foi menor, minha filha Mostra aqui, minha filha A galinha preta A galinha preta Onde ela vai, ela encontra a galinha preta Ah, a galinha preta Eu não conheci uma galinha preta Só tem 10, né, Aninha? Você tem da telinha menor? A telinha só tem 10 Ellen, eu fui ver com você aqui Pra que você é? Fofito Que situação, viu? O Adam está aqui procurando alguma coisa Para levar para a família dele Enquanto isso, a gente está dando uma olhadinha nas coisas Para ver, né, o que é que tem de legal E já teve galinha preta, como vocês viram, né? Vamos em busca de uma bonequinha na telha, né, mãe? Que você quer? É, mães negras na telha Que é show Gente, vou levar Ellen pra casa Eu vou comprar essa aqui, ó Vai, Ellen, falei, tipo, vocês te gostam de tipo, mãe? Pelo amor de Deus, a boca não parece comigo, não É pra ele o tamanho da bicha Eu vou levar esse pra ele Vou levar esse pra casa Ah, o que é isso? 1 é 4, 3 é 10 É, mas esse daqui é 2 reais Tem esse daqui é 2 reais O que é para levar? Cadê Ada? Aqui tem, ó Para levar para a esposa dele, ó Lembrança da Bahia Lembrança E esse é o que? Isso é paninho de prato Esse é quanto, hein? De mesa de fibra de pouco Eu quero ver Segura aqui, Vitor, pra mim Oh, meu Deus Que sofre Você vai sofrer, meu moço Mas tem que, mas tem que me ajudar Se eu achou, olha Peraí que eu vou tentar atacar esse Eu vou tentar atacar o brincal Ele tocou, cadê? Ele tocou Você não viu, não? Não viu, não Tem que ter ele pra cá, depois Topi, topi, topi Cadê o meu papinho? Você vai, você vai Esse aqui é sim Ui, isso aqui Bora, menina Eu não tô conseguindo mexer Vai, força aí Mostra que tu é baiana Que tu é do Dendê Bora ver agora o Paulista tocando aqui na Bahia Ah, ele vai tocar, né? Vai, Ada, toca Bora ver se vai dar em ele, hein? Que é baiana Quero ver se ela vai dar em ele Ele solta a mão assim, ó Eu sou mais São Paulo Eu não, eu sou mais da Bahia, meu bem Ah, põe um aqui Coloca a pé Vamos ver Tá saindo Vai, tá saindo Não, não dá não Não dá não É difícil É difícil Tudo mole, ó Eu vou lá Vai O pessoal aqui tá tentando tocar Só falta meu pai, ó Porque todo mundo já é Eu sim, Pedrinha Não, é Minha mãe A lojinha dos Biribaus, ó, gente Esse aqui, esse aqui também Segura a pé Meu Deus Ih, gente, não dá, né? Dá, amiga Oxi, oxi, oxi Tá pior do que eu e Ada Sai Vamos Vamos Vitor, eu falei que eu ia encontrar uma pessoa com um dente muito grande pra ser você aqui, ó O Gula Tá bem louco, você Aí eu vou ter a revanche dele Vira aí Separa por tudo Você quer mercado? Não sei Você quer mercado? Doce 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 Tem vários, assim Estive em Salvador Aqui onde a gente fala Mercado modelo E aqui é o Levador no centro É A gente tá aqui dentro desse mercado E aqui é o Levador no centro E aqui em cima é o telomínio lá por trás Aqui você Ele tá falando E ela Toda hora eu te encontro aqui Aqui, ó Quando era pequeno Quem? Manhã Manhã Você tá sem cachoeira Aí Você é baiano agora e tá sempre Não é baiano, não tem Eu sou paulista, mas eu Minha família é da Bahia Ah, então você é baiano Então Nasci lá ou nasci? Não, nasci lá Mas morei aqui Vai ter o centro de baiano, né? Baiano, o homem é baiano? Minha mãe é baiano Eita, é baiano Você é baiano É de coração É, de coração Como é isso? Levar ele pra ver Pra mãe preta Vai levar ele pra conhecer quem? A mãe preta A mãe preta Mãe preta Mas eu vou levar lá em abeluda Cabeluda? Cabeluda Quem é cabeluda? Quem é essa aí? Eu tenho os amigos lá que moram A gente teve que ir lá em abeluda É, né? É, é de chão do Chico É? É, sim A gente vai falar O Chico Magali Ela trabalha naquela região Ela mora perto da prefeitura Você já foi lá nesse lugar, foi? Já estive lá uma vez, só uma vez Em 75, nós estivemos Aí, ó Dá em você, meu irmão Esse aí vai levar Esse aí vai levar A gente vai tomar um banho de folha Lá pra ver se não me lembra Pra ele soltar esse bucho também Vai levar ele pra cachoeiro Pra tomar um banho de folha Banho de folha Você quer um banho de folha? Mas ajuda a tirar tudo Que é ruim, não? É Ah, então eu vou Então A turma de ruim Lá pra jogar pelo rio Vai soltar a galera Tira uma foto aqui Que o senhor aqui Que eu gostei desse cara Tá vendo aí? Faça propaganda Ele tinha que estar com a bolsinha rosa Não, a bolsinha não é rosa Agora ficou melhor, né? Faça propaganda Pra quando você vê alguém Que eu vou pra aqui É, lógico É, viu? Não vou falar que fui eu que mandei Vai Tira a foto Gente, vamos subir Agora o elevador Lacerda Já tá à noite Tá com a luzinha bem bonitinha E vamos Ali a filinha Com moedas pra eu entrar Eu não sei quanto é Acho que é 15 centavos E aí daí a gente sobe Meninas, já subimos E debatemos já com essa paisagem linda Depois a gente vai entrar ali Mas antes eu vou mostrar pra vocês Como é ver a vista aqui de cima Aqui, pessoas A vista Estávamos ali embaixo Naquele mercado ali Modelo E essa é a visão de cima ali O elevador Lacerda Que subimos muito rápido Ai, eu tô indo olhar a cidade aqui de cima Não, não, não Gente, alguma denominação Estão entregando alimentos Pra as pessoas que vivem na rua E ao mesmo tempo fazendo o show Muito linda, gente Já chegamos aqui no centro histórico Pelourinho E vamos caminhando E mostrando pra vocês, tá? Agora Gente, esse rapaz Ele é verdadeiro E Olha como ele fica Parece uma estátua mesmo, velho Tá dormindo Tá dormindo o que? O homem tá acordado Tem que colocar uma moeda ali E ele não se mexeu? Nesseu Você conhece ele de onde ou caiu? Eu sou de uma fantástica Assim? É mesmo? Tá louco É mesmo? Rapaz, então você é artista, né? Ó Artista do carro Aí, ó Peraí Peraí, coloca agora não Ó pra aí Palma de palma Palma de palma Palma Outra, outra, outra Palma de palma Aqui é todo o centro histórico, gente De Salvador Tem esses becos aí Também tem várias coisas legais Mas eu não vou entrar agora, né? Porque já tá muito tarde Os meninos estão aqui Se deliciando Maravilhoso 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 Música Maravilhoso 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 dá a mão de meu pai vai lá, vai lá Adam vai tirar uma foto o que é isso aí? é o menino mais gostoso da Bahia é o menino de mamãe é o menino gostoso? é pé de moleque ele piscou piscai para as meninas é gostoso do ex vamos sinalizar esse vlog? infelizmente pelourinho é cheio de ladeira é cheio de ruas mas está cansada não estou cansada eu juro que ela está cansada cheio de ladeira eu juro que ela está cansada cheio de ladeira de ruas mas está um pouquinho já porque fica no frio e está meio frio então a gente está indo pra casa isso então dá um beijinho beijo até mais e aí estamos aqui no farol gente iniciar mais um vlog pra vocês Drica Drica minha amiga amiga de mamães a dupla empativa o trio hoje toma todas? água do mar gente a risada de Drica é melhor ai meu Deus estamos aqui em frente ao farol gente lugar lindo maravilhoso de Salvador e nesse instante vamos ali beber beber todas não é tomar todas água tomar como disse minha mãe ali está o Alan que veio conhecer no mar mas chegamos ontem às 9 horas mais ou menos e hoje pela manhã estamos aqui depois de um belo engarrafamento mas vamos que vamos tá bom pra tirar uma foto vem daqui assim ó então bora tirar Salvador é o que aí? eu postei no que fez só quero ver que vai se ver uuuuuh ai senhora dá uma eu adoro assim meu Deus para as meninas o marco não está maravilhoso ai que delicia eu queria ver que agora me devia o que? muito dinheiro saúde 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 também para gente eles não comentaram não sinceramente eu não sinto vontade de pagar porque eu só vou subir ali deixa eu ver aqui tudo estai tentou tá fazendo o que aí bem? o xana sabe nadar? não sei nada não vai por falta não sei nada sei nada está gostando? toma um pedra aí não sei salvar O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto